E pessoal, esse meu pneu aqui com pé de pimenta de bico, um pé de tomate e coentro tá infestado por esse animalzinho que eu não tenho certeza se o nome é gangogia, se é gangolo, emboar aí eu fiz uma armadilha aqui ó, isso aqui é cerveja com sal e alguns caíram dentro botei mamão pra ver se eles são atraídos atraídos eu não sei, mas que eles gostaram da sombra, gostaram, olha o tanto não tá focando? não, focou e aí gente, é inimigo ou amigo da horta? eu andei dando uma pesquisada e esses insetos não transmitem doenças, eles só comem matéria orgânica morta, tanto animal como vegetal, eles até faziam bem, porque eles deixam a terra arejada né é... tem muito aqui é porque tem chovido muito e tem... aí aqui também não pega sol né por isso que eles... é desse ambiente que eles gostam ou quando você está molhando em excesso as suas hortas, as suas plantas aqui é o motivo que eu disse né aí eu fiquei horrorizada quando eu vi, mas andei dando uma pesquisada só não é legalzinho, é feinho, tá? assusta, mas não faz mal, até ajuda né, então eles são parentes da minhoca né gente, descobri isso, então vocês não precisam se preocupar que eles não vão causar doenças nem cortar as suas mudinhas de coentro, alface, que seja, olha como tá mudinha as minhas mudinhas de coentro então, olha aqueles coentros que eu mostrei pra vocês antes, ó então é isso são amigos da horta obrigada aí, se eu estiver enganado com o tal nome, que eu disse que é Gangugi vocês deixam no comentário aí, tá gente, obrigada